Música Está em discussão no Congresso Nacional, especificamente no Senado, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que tem a finalidade, que propõe que a maioridade penal, que os jovens passem a ser imputáveis a partir dos 16 anos de idade. Por que a psicologia é contra a redução da maioridade penal e contra o aumento do tempo de internação? Temos que pensar que idade penal não é uma questão matemática. Números, na verdade, são relativos. Nós poderíamos perguntar com que idade uma criança efetivamente anda, com que idade uma criança efetivamente fala e com que idade efetivamente um adolescente se torna adulto. Precisamos deixar claro que é uma falácia quando se diz que o adolescente não é responsabilizado no Brasil. Ele é responsabilizado. Existe uma forma que respeita o seu próprio processo de desenvolvimento para essa responsabilização. O índice de reincidência no nosso sistema prisional, nas cadeias, nos presídios, é de 70%. É um número muito alto. Isso significa que 70% das pessoas que passam pelo sistema prisional voltam a cometer alguma ação que é considerada crime, que é tipificada como crime, e volta a ser preso, a ser detido. Por isso, temos que mudar a perspectiva de análise do problema. Temos que pensar também na violência cometida contra adolescentes, e não só na violência cometida por adolescentes. A adolescência e a juventude preta, pobre, predominantemente do gênero masculino, que está em cumprimento de medidas socioeducativas, ela é a que mais morre e não a que mais mata. É isso que a gente quer oferecer para os nossos jovens? É essa oferta de futuro que a gente quer que os nossos adolescentes, que os nossos jovens tenham? Ou a gente pensa o futuro do Brasil, o futuro do nosso país, com maiores possibilidades para esses jovens? Redução não é a solução para os problemas de violência. Ela é mais uma manifestação, ela é mais um sintoma da judicialização de questões sociais em nosso país. Redução não é a solução. O futuro do nosso país não merece cadeia, merece oportunidades, merece novas possibilidades. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti